Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha naquele laranja ali. Qual é esse? Aquele ali, cara. O gêndulo entra, mas sei lá. Olha o roxo. O roxo está atrapalhando. O certo vai ser tirar isso aqui mesmo, tirar a ovelha e tirar o roxo da linha. Solto. Mas não tem força para subir ele aqui. Olha que velho, cara. Olha lá. Cara, o roxo está azedando a minha vida aqui. Agora, nessas horas, olha o Claudio está saindo do dia, né? Aí havia tudo mais. O roxo está azedando a minha vida aqui. Ih, aquele forro que tá travado ali, véi Tem que arrancar isso aqui, ó Dele, tirar o roxo Nossa, ó, esse grandão aqui é osso, hein Cofre, vou ter que tirar isso aqui daqui, cara O roxo tá atrapalhando ali, ó Ó, aquela máquina, ela deu um pedo naquele bitelão lá, cara Puxou bem, véi Ó, podia ter caído aqui, né, véi Olha lá, véi Olha como é que eu tirei o bicho daqui Bateu nele assim Ó, tá puxando pra caralho aquela carro lá, acredita? Ele melhorou aquela lá, mano É Os caras devem falar Ó, os caras vêm aqui, essas duas macas aqui limpam pra caralho Tira, tira a garra, tira a força daqui Olha o tamanho desse gato Olha o tamanho desse gato Dá ovelha, véi Dá ovelha aqui, ó Não, ela tem que sair daí, véi Aí, ó Sim Agora eu trago o roxo pra cá, aí eu tiro Aí, acerta o sêrio e arrumeu Nunca vi Tamanho da pelúcia Tamanho da pelúcia Vinte pontos a pelúcia Deixa eu tirar com nó de dois se dá erro aqui, ó Pelo menos Ah, aqui volta Ah, esqueci aqui, aqui volta Tá arrumada, ela desceu de cabeça Olha o tamanho dessa pelúcia aqui, cara Bonita pra dedéu, véi Aqui, nesse roxo aqui é o pneu ao contrário? É, aqui, ó 45 Não é o contrário não Dá, dá, dá passando Não consigo Ai Tá tendo passando, ó Você acompanha a garra Agora tem que puxar ela pra cá, ó Olha o eletrônico aqui, ó Nem tem, vai É pra vocês, né Agora nem tô de veia Agora se consegue, tá baixo Não, mas tá bom Ah, esse bicho feio, esse de abóbora aí Então, agora dá pra sair ele Ele não tava vindo Porque o azul tava com o chapão roscando ali Ah, tirou a força daqui É sacanagem, né, véi Ô, louca, de dois não Tira a sereinha primeiro, pô A sereinha cai sozinha, cara Hum, eu tenho que puxar essa gata pra cá Ah, cai sozinha Olha o que eu tô fazendo, cara Gatinho, você poderia ter caído direto, né, véi O que é isso? Olha que bruxinha bonitinha lá, cara Ah, não entrou Tá uma bruxinha bonitinha ali atrás dele, fi Ah, é, ó A raposa, né A raposa, fi Não tô conseguindo acertar isso aqui, cara Vou ter que dar um giratório daí Pra derrubar ele aqui, ó Ixi Olha o que colocou Deixa eu soltar esse porco aqui, ó Deixa eu soltar esse porco aqui, ó Olha, cara, quase que não sofre Ah, tem mais Halloween aqui embaixo aqui, escondido Arrancou o porco mais, ó Olha pra você, hein Agora dá pra me deitar o... Agora dá pra deitar ele aqui, ó Ah, cegadinho aqui Tira o pintinho amarelo Não, dá pra deitar ele, né Ah Tem muso, hein Vim, quem que tá trabalhando? O roxo aqui Tá batendo nele, Pedro Tira ele Acredita, cara É, rapaziada, o negócio aqui tá... Ó, fechou o rim, fechou pelo bico Olha lá Jogou lá, jogou lá pra lá, cara Sacanagem Joga pra cá, né É chorinho dele, Halloween A garra tá pegando naquele rosa ali Não encaixou Tira a dobrinha, pô Limpa o caminho Não, já vai dar pra lá Eu vou tentar ele lá De novo, esse cachorro no outro vídeo é a mesma coisa, cara Quero tirar ele daqui Ele tá atrapalhando dar pêndulo lá Ah, no outro vídeo foi a mesma coisa, filho Você consegue dar um 45 Tira o patinho, tô falando de você primeiro Esse aí é pesado Eu peguei ontem, vamos ver esse aí pesado pra arrebentar Você vai ter que jogar na bundinha dele Não, o problema é que tá pegando no cimo, no laranja É que tá pegando no laranja ali, ó Aquele rosa, é que tá pegando no rosa Travado lá, você não... Não fecha nele, ó Se fechar nele, eu trago O problema é que não fecha nele Cara, eu quero derrubar aquele pretão ali Como é que... Peraí, só eu vou tentar derrubar Trouxe, ó Ó a trava, como é que tá, cara Aê Aê sim Tá boa, que não aguenta a boa Se eu acertar a cabeça dele, eu tomo aqui No pretão É que não, cai lá dentro, pô Anderson, deu a trava, vê se você consegue acertar a cabeça dele Peraí Aí, agora não consigo acertar Se você consegue acertar a cabeça dele, dá a trava Do... do... do feixe Acertar traz ele pra cá, mano Sim? É Ó Ihihihi Tá vendo? Esse é o cara, mano Ah, não Ah, o que que eu fiz, ó Pensa Ainda bem que escapa Hummm Amarelinha me atrapalhou, mano É uma gatinha lá no fundo, né? Ele tá querendo demais também, né? Eu levantei o patinho, eu levantei o patinho, eu levantei o patinho, esse patinho ficou fechado aqui Vai ter que tirar um, vai ter que dobrar ele pra cá, fi, ó Dá a clareta aí, de lá pra cá, puxa ele pra cá, ó Eu cheguei atrasado hoje, hein, fi? A garra tá puxando, mano Joga pra cá, daqui pra lá, puxa ele pra cá Posso deixar ele enfraquecer, cara Isso, 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 dá uma pedra assim, ó, pra lá Não, mas, ao contrário Põe dele Eu acertei Agora eu errei, naquela hora eu acertei Vai ter que encaixar bem mesmo ali Olha o morcego Olha, 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 olha aqui Olha aqui Olha aí Olha a merda feita aí Opa Ainda não consegui levar pra dentro Saiu Pera agora, eu tenho que ver o que que tá pra mim Pode ser o pato Será que é o pato? Nossa, esse bicho Esse aqui é Halloween também, não é? Esse bicho com o gato amarelo feio aqui Vou pegar ele Vou matar esse pato Esse gato aqui é Halloween, não é? Ah, eu não sei, cara Peguei um desse aí agora Olha lá, filho Grudou e jogou pra dentro Ah Filho, tira essa coisa verde Puxa ele no penda, filho Não, eu tô tentando tirar aquele pato lá Pra sair aquele pato lá Olha aqui, filho Joga e cai pra dentro Não joga lá pra dentro Você calhou já Subiu ele Subiu ele Acho que agora ele vai Você não consegue dar um pêndulo na costa Não dá um pêndulo nele Agora subiu ele Não Na cabeça, de novo? É, nas costas ali pra jogar ele lá Olha que buraco Porque agora ele subiu Nossa, eu joguei bastante demais Vai aí Agora você tá no meio dele, né? Só desce É, lá no meio, hein, na perna lá Lá na perninha Nossa A capa ainda tira essa abóbora aí Tira ele no pêndulo Aqui Perdeu a foto Só que ele não É, mas tem que encaixar no cachorro Vou ver a cabeça Porque eu peguei ele pela cabeça Quanto você vai brincar assim, ó, amigo? Tá na cabeça Quanto você vai brincar aí? Dois reais Aí você entrou com o cinquete pra mim, não? Ih, chefe Tem que ver na loja ali Caminho, Caminho, Caminho Tira a mão das coisas dos lotos Tem que ver na loja ali Quero ser, filha Vem cá Ah, mano Ela não vai sair dali, velho? Sacanagem Mano, esses bichinhos aqui Não podem nem perder tempo Com esses bichinhos aqui, cara Ah, mas esse bicho aí tá Não entra, ô, Anderson Fih, tira, tira, tira roxo Você vai ficar gastando muito dinheiro Não vai atirar no pêndulo Não vai atirar no pêndulo daí Cuidado, hein Tô Não, eu dei pra ela Não vai sair no pêndulo nada Amém Vai sair no pêndulo não Criança, não tem culpa do pêndulo que tem, não, filho Nem o pêndulo vai sair, hein É? Não é, velho? É verdade Não tem tanta porra, não, então Deixa eu dar uma coisa Tira esse Você vai atrapalhar, olha Ah, filha da rosa Tá soltou mais Tem que dar uma bundinha dele passando É, ele é chato, cara Bicho chato Aqui também tá dando bom, não Não, não, gente Cai na praga, velho Então, valeu, foi Eu gravando e falando Palavão Grosso O que você falou, cara? Será, mano? Tá, agarra, o Rosinho que tá falhando Vai entrar no pescoço, então Mas eu quero que a garra Entra naquele buraquinho, tá vendo? Ou, tira o amarelo do lado também Tira o pintinho do lado Não vai É, tira o pintinho Ah, que mata, gente Olha, o meu pintinho cai em cima dele Ah, aí você tira o pintinho Filho, dá no corpinho dele lá Pra vocês dobrar ele aqui, cara Puxei pra cabeça Então, mas a intenção minha Tá vendo aqui Aquela fenda ali É jogar uma garra linda Aquela fenda ali, ó Isso, isso Aí a cabeça sobe aqui, ó Nossa, é levinha essa filha da mãe Eu não dei, cara É que não tô encaixando A garra ali, ó Olha lá, ó Vai jogar pra dentro Ah, bicho nojento, cara Eu acho que você tem que tirar o amarelo lá Pra você jogar daqui de frente assim, ó Não, mas o amarelo não tá atrapalhando, não Não, mas daí não vai bater no amarelo Se você vir de frente Nossa senhora É de lado, você consegue? Ih, ó Que eu quero, ó Não, sim, eu entendi Mas você acha que de lado consegue? Se a garra entrar no pescoço ali, ó Onde eu quero na fenda ali, traz Sobe aqui o rosa Ah, mas esquisou? Vai lá, pega pra mim ali Dá um penda ali naquele lugarzinho Tá vendo ali? Aí a cabeça vem Aí depois eu tomo ela 10 e 20 Tirar o da beirinha E o que você acha que é melhor? Você tá jogando aquela fenda ali, então Eu não tô conseguindo jogar a garra naquela fenda ali, ó Ali, ó Essa fenda Tinha um pouquinho mais forte Sabe o que é ruim? Que ela de frente, ela não tem força Ela tá fenda Ah, é isso mesmo É isso mesmo Quase Mas ela tá na posição Ótima força aí, velho De... Ah, tá nada Aquela hora eu não tirei De pena? De trava? Naquela hora eu não consegui tirar Não, mas naquela hora eu não consegui tirar Ah, não desceu Mas a senhora não vai descer Naquela hora eu não consegui tirar ela Ela tá nessa posição Não entrava comigo Não saiu não É Eu tive que tirar uma que tava aqui Pra ver se eu consegui pegar ela no tema É, filho Tenta puxar ela pra cá, ó Deita ela pra cá Aí você dobra ela pra cá, ó Não, o problema é ela voltar no buraco lá